A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu falo que eu sou um conservador, eu penso muito na tradição. O Alain Bois tem um livro belíssimo chamado A Pintura como Modelo. E na Pintura como Modelo, ele coloca algumas questões no campo da história das artes específicas, mas funcionaria para a academia de uma forma geral. O que ele chama de blackmail, foi traduzido como chantagem, chantagem, chantagem intelectuais. Uma das chantagem que ele coloca, que é bastante libertadora, é a chantagem da moda intelectual. Ele sempre vai fazendo uma construção dual. E o que é chantagem intelectual? A chantagem intelectual é você pegar o último autor da moda e segui-lo porque ele de fato está na moda. Sem uma reflexão. Eu sou conservador do ponto de vista que eu leio e releio Panowski recorrentemente. Leio e releio Wolfflin recorrentemente. Leio os clássicos. Existe uma certa noção fácil de dizer que uma teoria não funciona. Dizer assim, essa teoria é ultrapassada. É muito comum na escola de artes. Eu estou falando da minha experiência. Um aluno fala assim, ah, mas o Panowski é super conservador. Eu falei assim, você é bem-vindo ao time. Por quê? Porque algumas reflexões, é lógico, que estão contextualizadas dentro de uma prática específica. Mas cabe a gente saber com o que aquele texto foi escrito dentro de uma determinada prática. Então, eu sou conservador do ponto de vista que eu sou um leitor da tradição continuamente. Nesse ponto de vista. Só para encerrar, uma vez me chamaram na escola de Belas Artes de formalista. E eu era ainda professor substituto. Na Belas Artes em 2006. Eu voltei para o Unicamp com o Nelson Vilar. Eu falei assim, Nelson, já estão me reconhecendo na tradição. Eu estou me sentindo muito elogiado. Eu falei assim, querido, você chamar de formalista, é a mesma coisa que você chamar de conservador do mais tosco do mundo. Aí eu entendi que era uma agressão. Mas o formalismo que eu falo, não é o formalismo malagrande bem. É o formalismo Rosalina Krauss e assim por diante. Então, um pouco de sentido. Outros perguntas? Você aí, que eu te dei uma pergunta para você fazer, para todo mundo achar que você é inteligente. A gente conhece comida. É, né? Ah, chan. Pô, não dá mais para pagar ninguém, não dá para confiar em ninguém. Não dá mais para pagar ninguém, não dá para pagar ninguém. Não dá mais para pagar ninguém, não dá para pagar ninguém. E aí, se você... Eu não perguntei, Flávio. Você fala o seu nome, por favor. Minha nome é Arison, né? Arison? Iniciei com a minha mãe, eu estou lá de escola agora na minha mãe, eu estou lá de escola agora na minha mãe. E assim, entre os três discursos que houve ali, o que mais me interessei, assim, de decorrência, das descobertas, é o que foi falado com o último, e eu achei muito interessante que foi colocada a forma como que a gente deve comportar essa nova escrita, como que a gente tem interpretado o que tem sido escrito nas investigações, eu acho isso muito importante. Então, às vezes, quando você vai abrindo uma ideia, uma questão, um novo estudo, eu achei interessante que você falasse um pouco mais disso, é a questão dessa construção da escrita acadêmica, mas já avançada no mestrado, no orado, que a gente percebe assim, como se diz, a gente tem que discutir um pouco como construir esse discurso, como trazer, às vezes, é igual ao mal interpretado, mas você fala assim, esse trabalho é inútil, é meio estranha essa forma de arte que esse cara, por exemplo, colocou nesse trabalho, mas fica naquele, né, parando, estrando, né? A Alisson sabe que nós somos, esse programa que a gente dispensa há 70 anos, né, e nós somos quatro linhas de pesquisa, eu sou da LB4, que são eartes, então, nessa linha, nós temos nos permitido, no início foi muito difícil, porque nós somos cinco professores nessa linha, e nós somos 42 professores no programa, então, que imagina, né, nós sempre fomos considerados, assim, aqueles da LB4, porque nós trabalhamos com performance, nós trabalhamos com música e com visuais, agora, dentro do professor do cinema, então, significa o esforço, que eu trouxe hoje pra vocês, significa o esforço de um grupo de orientação, né, que conseguiu agropar alguns projetos, que conseguiu, que tem conseguido publicar em revistas, a 1 e a 2, em educação, que é uma coisa difícil, né, e que enfrenta, um, uma parte enorme do programa, a maioria do programa, que é formação de professores, uma linha, no nosso programa, super tradicional, uma linha, assim, é, que, difícil, né, difícil, inclusive, de dialogar, nós temos uma linha LB2, que é práticas escolares e currículo, que é outra linha difícil, e nós temos uma terceira linha, que é a educação especial, que é muito parecida conosco, assim, né, então, o que eu trouxe pra compartilhar, né, é o que eu tenho vivido nesses tempos de crise, são os resultados das pesquisas que eu tenho feito, e essa forma de escrita que nós temos tentado buscar. Quero deixar muito claro que esse tipo de escrita, essa forma de fazer pesquisa, não é nem melhor, nem pior que outras. É diferente. E eu queria aproveitar esse momento que me foi, né, dá, pra contar um pouco desse trabalho. Mas, participo de bancas, né, do meu programa e de outros, que tem uma outra forma de escrita, e que é muito interessante também, mas que não é um, né, não é um trabalho que eu venho fazendo. Então, eu acho que esse, esse trabalho, ele não pode ser um trabalho solitário, não é tanto. Ele tem que ser um trabalho num grupo, num grupo, pelo menos de dois, um orientador e um orientando. E se não, foi trabalho certo. A minha preocupação, como tá gravando, eu acho que a pergunta dele, por exemplo, não vai ser ouvida. Então, eu vou ficar assim, professor, eu troco, se for possível. Só que esse aqui, esse somente aqui. Então, eu tinha que ser ouvido. Tá, né. Então, eu tinha que ser ouvido. Você vai complementar? Não, eu queria fazer, você tiver, eu queria monopolizar, que eu acho que eu tô no meio. Mas, se ele deixou, agora vocês estão perdidos. Eu queria fazer uma pergunta, assim, constrangedora para a Silvia, assim, né, você é casa. Não, peraí, a pergunta é, quando você foi construindo, assim, os pilares, né, e esse limite tênue entre estetização, dissenso, aproximação, chega na Abramovic, cria, pelo menos pessoalmente, e eu tô falando de forma irresponsável, assim, é quase um, como que eu diria, não é uma angústia, mas é quase uma potencialização negativa desse imaginário da década de 60 que eu tô falando. Porque, e eu queria saber, você é uma pesquisadora nisso, parece que a flandeira chegou a tal ponto da aproximação mesmo da marca, que essa potência mesmo discursiva, que tava nas poéticas da década de 60, chegou ao limite mesmo de mimetizar a figura da marca. Eu não sei mais o que que é a marca, o que que é a figura, ou se deve existir também, talvez não, talvez a gente chegue a um ponto agora da arte contemporânea, que isso não seja um problema, seria um problema a partir de uma interpretação do final da década de 60, mas agora, eu não sei, gostaria muito de saber a sua opinião. Olha, eu já sabia que a figura da Abramovic, na minha fala, seria motivo de especulação, de dúvidas. E é exatamente esse lugar que eu tô falando. Então, acho que é importante começar dizendo isso. Agora, eu vou tentar te responder, começando com uma máxima, que eu acredito que seja bastante reconhecível, pelo menos no campo artístico-cultural, que é aquela que diz assim, nós somos todos capazes até de tolerar o talento, mas o sucesso ainda não. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando dessa aproximação da arte com o mercado, com o negócio. Nós estamos falando desse limite que ele que se levanta, e por isso eu acho que a Abramovic é um exemplo frutífero, no mínimo, entre um artista talentoso e um artista reconhecido, que acaba virando moda. Então, ela tem aparecido em tudo quanto é capa de revista de moda, vem sendo anunciada como uma fashionista, é uma mulher linda, inegravelmente. Ela, a partir do contexto do que diz a Anne Coquellan, surfa nesta onda, e que é um sintoma do nosso tempo presente, que é a onda da comunicação de massa. Então, se a gente comparar, e aí eu acho que a gente separa mesmo, então, analisando as proximidades e distâncias entre os anos 70, 60 e 70, e o que ocorre hoje, nós vamos perceber que a configuração desse reconhecimento público, da colocação dessas figuras no espaço da comunicação, era distinta naquela época. A gente está falando de um avanço tecnológico que mudou completamente essa configuração. Por outro lado, tem uma passagemzinha do filme do Pollock, que é um filme que já tem dez anos, pelo menos, a gente começa a estar citando, o filme fica chato. Mas, enfim, vocês acham que já devem ter visto, quem não viu, vale muito a pena ver um filme sobre Jackson Pollock, que se chama Pollock, e depois tem uma substitutora enorme que eu não vou lembrar agora. Mas, em uma passagemzinha do filme, tem vários artistas que depois se desabrocharam daquele período nos Estados Unidos, que estão lá beberindo conversando, e um deles fica e fala assim, o Pollock conseguiu emergir. Eu nunca mais esqueci aquilo, porque é uma relação que você tem com os seus colegas artistas, ou com qualquer outro colega de profissão, de qualquer outra área que a gente queira imaginar. Naquela fala que estava embutida, essa ideia do sucesso, essa ideia da fama, que a gente não perdoe um dos casos. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso caso de plantão, que é o Romero Brito. Outra matéria de jornal bastante interessante, de alguns anos atrás, de uma edição da BNAT, em São Paulo, feita pela Juliana Moraquesa, que provocava essa situação. Agora foi outro não polêmico. Bom, deu até um murmurinho ali atrás. A Juliana entrevistou vários curadores, curadores da arte, enfim, e foi uma pergunta para eles, por que você acha que o Romero Brito não está nessa edição da BNAT na história de São Paulo? E os caras tiveram que responder. Como é que se explica? Um sujeito que é colecionado internacionalmente, vamos falar o Correio Brito no Romero Brito rapidamente, tem lojas nas melhores capitais do planeta, tábio, sabonês, amor e pó, ou até a página 15, mas não chega a página 16. Então, eu acho que a gente tem... Não cortaram até o tempo... Não cortaram até o tempo... Não cortaram... Não cortaram... Não cortaram... Não cortaram... Não cortaram... Não cortaram... Alguns desses artistas polêmicos nos ajudam muito a pensar... Eu vou esticar um pouquinho a sua provocação, Rodrigo, para dizer por que eu acho que vale a pena eu falar dessa gente. Né? Alguns desses artistas polêmicos que estão nesse limite nos ajudam a pensar muito... O que que pode em arte hoje? O artista pode tudo. Né? Então, quantos outros casos a gente não vê? De artistas, por exemplo, que... Vai lá, maltrata um cachorro, e deixa o cachorro sem ração, em nome de uma exposição... Você sabe de quem eu estou falando, enfim. Né? Ou de outros casos assim... Então, em nome da arte a gente pode tudo. Essa é uma pergunta que eu não pretendo responder para vocês, pelo menos não hoje, tá? A gente tem que sair daqui para pensar nisso, e no como a gente enfrenta esses dilemas. Porque, recentemente, tenho lido algumas coisas do Léo Ferrari, adorei ver os trabalhos que você apresentou ali. Parabéns, aliás, pela sua exposição. Eu gostei muitíssimo também de ver essa arquitetura dentro da arquitetura. Acho que foi uma resposta perfeita para esses dilemas da arte, né? E o Léo Ferrari tem uma... uma série de processos movidos contra ele, de situações constrangedoras por conta dos trabalhos que ele produziu. O expulso da Argentina, a perseguida, a família toda, o filho... Ele perde um filho para a ditadura militar. Então, não é pouca coisa isso, né? A gente está falando de alguém que, como Boris e como outros modelos de personas, vamos provocar a pensar esses limites, né? Vamos provocar a pensar... O Léo Ferrari dizia que a arte não vem para confirmar as nossas certezas ou verdades. Ela vem para provocar a nossa percepção sobre as coisas que a gente acredita como verdades. Então, esse é um trabalho que a Maria também faz, né? Se a gente fosse falar do percurso dela dos 70 até aqui, mudou radicalmente, né? E eu acho que não é... É evitar as demonizações em nome de aproveitar aquilo como algo fértil para ser humanizado, né? Para ser pensado, ponderado, estudado. Bom, boa tarde. Que estranho falar no microfone. Bem, só um comentário. Eu me identifiquei um pouco com o Rodrigo Vivas, principalmente em relação à sua dificuldade em as instituições recebendo você. Eu estou em um lugar num momento que eu também não esperava partir para isso, mas eu tive a experiência de trabalhar durante três anos em instituições fisiológicas e lá a gente tinha essa questão de receber os pesquisadores e pensar num tripé fundamental para o funcionamento de uma instituição fisiológica, que seria conservar a conservação, a gestão e a difusão dessas informações para os pesquisadores que anseiam ou possuem um objeto de pesquisa nesse lugar. E agora, diferente, eu estou em posição de pesquisador. Então, assim, eu achei muito interessante que eu estou justamente nesse momento, porque é realmente uma burocracia muito grande que o pesquisador enfrenta e algumas barreiras, assim, de grande reflexão, sabe? O meu projeto são os ornamentalhos no Museu Estadual Zoroastro Arteaga, que é um museu aqui em Goiânia, o mais antigo da cidade, e é um museu que realmente tem essas questões de problemas de catalogação e todas essas questões, né? Então, eu me identifiquei um pouco com o que você disse e obrigada pela contemplação de todos. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a resposta da Silvia, é para vocês, na verdade. Eu acho que tem uma questão que é fundamental para essa discussão nossa hoje, que é a questão, o conceito de ética. É ética tanto em pesquisa em arte, como em pesquisa em arte, ética na arte contemporânea. E eu queria que os três falassem um pouco sobre isso, a partir das perspectivas que vocês trouxeram hoje em torno da temática da mesa. Eu acho que é fundamental o que a gente pense hoje, principalmente no contexto de uma escola de artes, de uma faculdade de artes sensuais, tanto para a luz da graduação, como na luz da pós-graduação. E eu acho que no Brasil ainda se discute muito pouco, essa relação entre arte e ética e arte contemporânea. Eu acho que eu vou me apoiar na fala do Vivas, porque eu me considero uma conservadora nesse campo também. Mas não quero falar só do meu ponto de vista. Quero tentar pensar ou responder problematizando a questão do campo. de fato, se a gente verificar como o artista se apoiava ou se apoiava de posturas ideológicas e políticas do passado, no século XX, na primeira metade, pelo menos, no mundo moderno, ele é um sujeito que está ali para apoiar essas provocações em nome de uma ideia de liberdade, em nome de uma ideia de renovação. que era muito claro o que deveria ser feito. E já essa ideia, hoje, não é tão clara assim. A gente tem muitas conduções que são feitas por artistas para tensionarem aquilo que é o dado. Então, como é que tensiona o edital chamamento para uma exposição? como é que tensiona o limite físico-corporal que um espectador suporta ou está interessado em doar para ver o trabalho? Como é que você explora a exaustão? essa porta? Então, não tem mais uma postura muito clara por parte de várias pessoas sobre como lidar com essa questão da ética. A gente vai ver que pode parecer um pouco, sei lá, prematuro, imaturo ou complicado, você assumir um único partido. Vou citar outro exemplo internacional que eu gosto muitíssimo, que é o Santiago Sierra, um artista espanhol que lida especificamente com essas bordas do seu trabalho. Com todo o limite que a gente pode ver entre arte e campo social ou vida cotidiana, explorando, e essa é a palavra, a ideia do trabalho informal, das pessoas que não estão localizadas dentro do corpo da sociedade civil legalizada. O Santiago Sierra contrata, trabalhou algum projeto, para a gente lembrar isso no Asalto, para vocês que conhecerem, lembrarem, que é um trabalho que ele está apresentando em uma Pienau de Veneza, que ele contrata uma centena de migrantes ilegais negros que vivem na Itália, adotando para esse projeto o preço médio de uma diária de um serviço braçal pesado. Ele vai contratar, como se fosse aqui no Brasil. Então, você vai contratar um serviço braçal pesado. Qual é a média que se paga aqui no Brasil? É 100 reais por dia, mais um bolsão? Vão contratar por isso daí. Para fazer o quê? E esse era um projeto bem problemático de Veneza. Para pintar os seus cabelos de loiro. Então, ele tem uma multidão numa sala, num salão de estética, tendo o seu cabelo pintado de loiro e a pele completamente negra. Então, a que ponto o ser humano se submete hoje em dia em nome da sobrevivência pautado pela estrutura do neocampitalismo que a gente vive? Todo o trabalho dele é feito assim. Então, um jornalista um dia me pergunta assim, você não acha que, sendo um artista tão respeitado, você também está ganhando um dinheiro em cima dessa especulação? E a resposta é fabulosa. A resposta dele é, todo o dinheiro é sujo. Inclusive o que ele está ganhando. Então, eu acho que é complicado. Não vou saber responder isso tão rapidamente assim. Mas dá para a gente se pautar por alguns comportamentos e sintomas para entender como a ética hoje está sendo mais um dos elementos de tensionamento para o artista contemporâneo apresentar-se. Para que ele possa também ocupar um espaço nesse híbrido que se formou nesse borrão de campo de conhecimento que saem da sua atividade e vão para o outro. Eu vou parar por aí a resposta. Bom gente, não sei se as estaduais funcionam da mesma forma, mas as federais todas têm um comitê de ética. E esses comitês então estão fisicamente em um determinado lugar da instituição e as pesquisas deveriam ou poderiam, não é uma obrigação, passar por esse comitê para que esse comitê então avalie e diga. Ok? A pesquisa pode ser realizada. Na Universidade Federal de Santa Maria, o comitê de ética tem uns 15 anos, não mais que isso, que foi instituído formalmente. No início, a gente levava as pesquisas lá para fazer o checklist e se poderíamos fazer a pesquisa. Mas era tanta burocracia. Aquele projeto voltava e voltava. E aí eles queriam saber aonde que os dados iam ser armazenados. Aí a gente dizia, que dados? Os nossos dados não vão ficar em nenhuma caveira. Os nossos dados são dados virtuais. Então tem que escrever aí. Aí a gente escrevia, levava. Bom, isso durou uns três anos. Outra questão. Se tinha entrevista, lascou. Porque aí, se tinha entrevista, era o item 2. Aí, meu Deus, eles queriam saber que idade tinham aquelas pessoas. Se a pessoa tinha autorizado. Tinha que ter o RG. Tinha que ter o CPF. Tinha que ter o endereço com o cérebro do cidadão. Bom, eu, depois de três anos, desisti. As minhas pesquisas não passam pelo comitê de ética da Universidade. Mas, o que eu procuro fazer? Ser extremamente correta naquilo que eu estou fazendo. Tenho a carta de sessão. Coloco sempre tudo isso muito bem documentado. Todos os envolvidos têm ali a concessão dos dados. Para que a gente possa ter o mínimo de... Até porque, muitas revistas, quando mandam o artigo, pedem. Qual é o número de registro do comitê de ética? Então, eu mando toda aquela papelada. Até agora, tem dado certo. Eu mando as cartas de sessão. Eu mando todos os documentos assinados. Permitindo que a pesquisa aconteça. Mas, eu não passo mais pelo comitê de ética. Eu sei. Eu vou falar rapidamente porque a minha área, eu acho que é completamente distinta. Fazendo uma reflexão que a Silvia falou. Talvez eu esteja nessa posição porque eu não sou uma pessoa de sucesso. Quem sabe daqui, quando eu for corredor da Bienal de Veneza, eu volte aqui para falar outra coisa. Mas, eu fico muito preocupado com os curadores, sabe? Eu fico muito preocupado com... Ou se existe um pacto coletivo pela maldade, tipo pique cérebro, né? Ou as pessoas são... Estou fazendo uma reflexão mesmo, assim, objetiva, como curador, né? Ou as pessoas são tolas mesmo, mesmo. Ou... Ou tem uma falta de ética absurda. O que eu estou falando nisso? Como eu lido só com artistas que não tiveram sucesso, não visto neles, essa trajeção de sucesso como personalidade, né? E eu trabalho sempre do ponto de vista gratuito. Como assim? Eu vou fazer uma exposição, tenho um edital, eu ofereço um texto para o artista. Se ele quiser, o texto é um presente. E eu não aceito que ele me devolva o texto e nem que intervira no meu texto do ponto de vista... Assim, você poderia falar bem de mim? Porque eu só escrevo também em quem eu quero escrever. Então, não tem como errar. Eu não preciso falar mal de ninguém. Eu trabalho com o outro e de graça, desse ponto de vista simbólico. Mas a questão ética que eu estou querendo colocar são essas grandes exposições, sabe? Vai em Kandinsky, aparece uma exposição de Kandinsky. A exposição de Kandinsky é montada de uma determinada forma que as pessoas são convidadas a acreditar na relação entre Kandinsky e xamanismo. São convidados a acreditar que Kandinsky pode ser só interpretado a partir de um único ponto de vista, aquele histórico e narrativo. O que a gente fica horas mostrando dentro de uma sala de história de arte é destruído numa exposição dessa que movimenta multidões. Vou dar um segundo exemplo, do Caravaggio. Vai à exposição do Caravaggio, na Casa Filho de Cultura. Eu queria falar de Imodim também, porque eu estou tão tosco lá. Mas chega à exposição do Caravaggio. Caravaggio e seus seguidores. Uma grande propaganda. Quando vê o que acontece, faz uma iluminação bífia. transformando tudo em arte contemporânea. Porque refletia, você tinha que olhar em diagonal. Que seguidor é esse? Seus seguidores. Não existe uma programatização. Então, eu fico pensando nessas médias exposições. Eu não sou contra a exposição em si. Mas a exposição serve para abrir o território interpretativo, não fechar e construir uma única visão. Quem constrói uma única visão é o contador. Então, nesse ponto de vista, eu não sei realmente, terminando minha fala, se é uma falta de ética. Se é uma exposição espetacular, espetaculosa. Surge mesmo como uma ideia de projeto cultural. Porque o que a gente está olhando é o número de pessoas. Nós somos seduzidos pelo número de pessoas. Completamente seduzidos. Lá no Centro Cultural era assim, cinema mudo. Fizemos uma série das pessoas que não eram da universidade. No primeiro cinema mudo, iam dez pessoas. Do Ipercentro, de avaliadores. Depois já estavam uns cinquenta. Crianças que nunca foram. Fazendo sessões abertas de cinema. Cara, eles viram o Rei do Leão. Não estou brincando. Eles nunca tinham ido a um cinema naquilo. Eles aplaudiam o Rei do Leão. Eu olhei assim. Imagina quando chegar e encontrar piada. Mas é só para dizer que eu acho que tem que ter muita gente colaborando como uma falta de ética ou outro princípio. Para que a coisa assuma esse lugar tão negativo do meu ponto de vista. Algumas perguntas? Algumas perguntas? Algumas perguntas? Algumas perguntas? Não do Rei do Leão. Por favor, foi uma piada. E se for do Gondá? Algumas perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Ivan Aguirre. Sou estudante do mestrado da FAD. Algumas ideias, algumas provocações me pareceram bastante interessantes. Eu acho que ao fundo, em todas essas questões colocadas, que é a relação da arte com o mercado. Acho que é essa que é a questão. Eu achei essa frase, todo dinheiro é sujo, uma frase de efeito. Nada mais do que isso. Será que o dinheiro dos migrantes ilegais também é sujo? Ou seja, qual é? Quem suja o dinheiro no mundo onde há um fluxo de trilhões e trilhões de dólares que não para de fluir 24 horas por dia nos mercados virtuais? Essa é a questão do sistema de arte. A medida em que a arte se aproxima cada vez de um sistema absolutamente monopolizado de dinheiro, onde você tem menos de 72 fortunas no mundo que detêm 50% da riqueza do mundo, e cada vez mais você tem fusões e mega fusões e mega fusões de empresas. Hoje, você fala que a Fiat é uma empresa italiana. Ah, é! Ela é dona da Chrysler, que é americana, e tem participação na GM, que é americana, e produz armas junto com a IBM e armas junto com sei lá mais quem. Ou seja, qual é a identidade nacional dessas coisas? Não existe mais. O sistema de arte, por exemplo, as grandes artes de massa, por exemplo, a questão do cinema que você colocou, as crianças aplaudindo o Rei Leão, elas nunca tiveram contato. Existia, alguns anos atrás, um projeto na antiga Funtel, que depois virou loja Bel, que depois virou Secult, que hoje virou Seduce, ou seja, uma sopa de letras que ninguém entende mais nada, da Secretaria de Cultura, em suma, você tinha um projeto que levava crianças, todos os dias, 120 crianças ao cinema da Praça Cívica, ao Cine Cultura. Essas 120 crianças, você falava 5 minutos sobre o filme e elas respondiam duas questões. Primeiro, você gostou. Segundo, você já tinha estado no cinema? 95% daquelas crianças que eram de escolas públicas nunca tinham colocado o pé no cinema. Por quê? Porque o cinema é muito caro. Essa questão, você colocou uma questão que me pareceu interessantíssima. Para quem se está fazendo isso? Eu gostaria que fosse abordado um pouco com essa relação da arte com essas megras estruturas, que a gente vê que isso é a arte como uma commodity. No caso das artes que já são voltadas para massa mesmo, como cinema e televisão, isso fica claríssimo. As artes clássicas, as artes visuais, elas vão, aos poucos, entrando também nesse sistema. Essa aproximação talvez seja inevitável, mas o papel do artista é entrar nessa maré, surfar maquinanimamente, como Paulo Coelho surfa vendendo livros a roldão. e eu gostaria de elogiar a sua postura. Talvez seja um certo tempero barroco de livros. Gregório de Matos, agora o Gregório de Matos fosse... ... ... ... ... ... ... ... ... Você conhece o trabalho do Santiago Serra? Eu te convido a dar uma olhada depois. Você vai se suprimindo. Essa frase não é uma frase toda de modo nenhum. Eu quero justificar isso. Eu quero justificar isso lembrando só de alguns pontos da história da arte. Veja, se a gente for pensar no princípio da ideia dos colecionismos, né? Com os Condutieri Itabrianos, a gente está falando de saque e de roupa. A origem de toda coleção, portanto, de toda instituição museológica, museal, está baseada nisso. Mas, como resolver o nosso dilema contemporâneo de não visitar o Louvre ou o Vaticano, de não pagar esses ingressos ou essa passagem aérea em nome do respeito daquele que foi saqueado? Tem outro dilema que é muito... Eu queria dividir com vocês uma outra angústia que eu carrego. Eu estudei bastante a história e a produção do Robert Smithson, né? E ele tem um trabalho macanésimo que chama-se Spiral Jet. Ele faz isso num lago salgado, militar, nos Estados Unidos, milhares de quilômetros distantes de qualquer ponto de referência reconhecível. Então, para quem ele faz? Quem é que vai chegar lá e vai experimentar? Porque precisava experimentar com o corpo para ver o trabalho, né? É um trabalho maravilhoso e que foi feito pelo Smithson para ser consumido pelo próprio tempo e natureza. Ele morre muito cedo, numa queda de avião, e o trabalho rapidamente é incorporado a uma coleção norte-americana chamada Dia Center, né? E o Dia Center é dedicado a fomentar, divulgar, cuidar de acertos de artistas norte-americanos, certo? O Dia Center, pela internet, vende, para quem quiser, uma expedição para você visitar esse lugar. Eu não sei se eu vou ou não. Eu morro de vontade de ir. Eticamente, eu sofro com essa questão. Então, eu sempre jogo isso para os meus alunos de pós-graduação lá, porque se tiver uma meia dúzia maluca, a gente vai fazer uma excursão e vai. E aí eu vou preocupar neles, vocês entenderam? Então, quando as pessoas concordam comigo, eu respondo discordando, para fazer um advogado do diálogo assim, sabe? Agora que eu sou gestor, e eu não sei o que isso significa muito bem, só sei que eu tenho 20 milhões por dia, e vejo artistas magníficos, magníficos. Eu estou fazendo uma exposição agora do Paulo Miranda, magnífico. Eu tenho 15, 20 anos que ele trabalha incansavelmente, tem um carro na prefeitura. Então, ele sobrevive com um carro na prefeitura. Eu poderia dizer que esse cara é incompetente? Jamais. Eu poderia dizer que ele não trabalha? Jamais. Aí eu fico pensando muito, por que eu não sou invés de sangrar? Eu fico pensando mesmo. Eu fico pensando se nós... São duas coisas diferentes. Se nós, de fato, se não é parte da responsabilidade dos gestores produzir produtos que sejam viáveis comercialmente. Vou falar de outra forma. Por que que um empresário da MRV vai pagar 200 mil, ou da Petrobras, no nível de história da área que o professor não tem vividas? Vão pensar que eles estão trabalhando com uma ideia de marketing cultural. Eles precisam de um retorno. Ao invés de sangrar, quando começa lá no Facebook aquelas discussões infernais, né? Ela conseguiu aprovar. A gente, qualquer pessoa aprova. 90% das pessoas têm a capacidade de aprovar na lei federal. A questão é captar. Então, vou dar um exemplo claro. Estava na seleção do Palácio das Artes agora. Como curador, vai selecionar duas propostas. Espero que ninguém tenha mandado o que eu estou fingindo. Mas, 400 artistas enviaram duas propostas. Estava na Assembleia. Casa 7. Casa 7. Fotografia. 89 propostas para um lugar. Você olha as propostas e faz exposição de alunos cotidianamente. Existe um total despreparo dos artistas na população de propostas para os editais. Estou falando aqui, nesta última seleção, nesses últimos anos, eu tenho a ordem de seleção. Você vê a proposta da vontade de ligar para um aluno, o senhor fala assim, seu desgraçado? Você oferece uma proposta desse gênero? O que eu estou querendo levantar aqui? Que no Centro Cultural a gente acabou arrumando estratégias de mercado. Mercado como? Mercado muito simples. Fiz uma exposição do Marcelo Alpê. Fizemos. É um artista também que foi premiado em Salão. Beleza. O que aconteceu? 15 horas expostas. Tinha 10 anos que eu vim fazer uma exposição. Vendeu 12. 12 horas. Eu podia ficar triste. Eu fiquei numa felicidade e falei assim, vou pegar parte do dinheiro e investir em catálogo. Como que eu vou chegar com o presidente de uma empresa mercadológica e apresentar uma proposta dizendo, você investe em... Porque ninguém acredita mais que você vai salvar o mundo, vai salvar a natureza. Essa marca aprovou isso. Então, assim, essa marca vai investir em milhões. A Vale também. Nós temos que profissionalizar, estou falando eu como gestor e como curador, formas de não se vender do ponto de vista de um processo honesto, mas conseguir também uma contrapartida social do ponto de vista que a empresa acha importante ter o nome lá. Vale do Rio Doce financia esse projeto. Porque, senão, sabe com o que eu concorro? Vocês sabem com o que eu concorro? Com o meu time. Eu concorro com a disputa com o meu time. Como que eu vou concorrer com o Bernardo Paz? É impossível. Então, o Santander fala assim, eu vou fazer mais uma galeria ou vou financiar um livro de história da arte para descobrir o que tem no Torão do Inferno? Nem se eu soube, sou o capeta lá na inclusão do financiar. O que nós precisamos é de uma profissionalização para conseguir minimamente recursos de outra forma que eu não encontrei. Porque a universidade está quebrada, pelo menos há muito tempo. Não. Pode falar? Não pode falar. Não pode falar. Não, mas o Regul não pode perguntar, não pode. Não, não. Não, mas o Regul não pode perguntar, não pode. Não, não tá. Não tá criado que eu credenciar. Bem, primeiro agradecer a fala de vocês, foi um prazer ouvir-os, eu me sinto uma situação aqui meio complicada, porque eu sou docente, eu sou gestor, eu sou pesquisador, sou turista, vocês falaram e costumavam na internet. Então, eu tenho uma questão, duas questões que eu ia colocar para vocês, vocês têm uma coisa que me atrai muito, que é a visão crítica das instituições, do sistema e das práticas. Eu sei que quando a gente está fora da instituição da gente, a gente tem muito mais liberdade e facilidade para falar e fazer críticas, até porque a gente fala e vai embora, e a confusão fica instalada. Quem quiser ouve, tem gente que ouve e constrói o problema de instituições, tem gente que vai ficar incomodada por algum tempo, tem gente que vai discutir isso com os colegas, com os alunos, com os orientados e assim por diante. Então, primeira questão, como é que vocês se veem na instituição de vocês, com o grupo que vocês trabalham, isso é uma questão, porque uma coisa é ouvir-os aqui, mas eu estou muito curioso para você, eu creio que uma coisa acontece lá, isso é uma questão. E a outra questão tem a ver com esse profissionalismo, você acaba de falar dele, eu nem sei como colocar a questão, mas eu tenho a sensação que, digamos, nas instituições de arte, nós ainda vivemos inspirados em resíduos de um final do século XIX, aí resíduos conceituais, históricos, ideológicos, estéticos, artistas, como quem, que vão no máximo até a primeira metade do século XX, né? E eu fico muito impressionado, o que as pessoas fazem, elas fazem mestrado, elas fazem doutorado, né? Mas no fundo, quando a gente se vê numa situação de tensão, de conflito, quem toma a posição, a posição que predomina é essa posição, é o universo conservador, mas quem corre para aquele espaço que a gente acha que está protegido, ou corre menos riscos, em termos principais, em termos artísticos, em termos críticos, eu gostaria de ouvi-los, porque vocês têm experiência de outras instituições, né? Quer dizer, eu tenho a pretensão de achar, conheço um pouquinho da nossa, mas eu sempre me interessa em ouvir dos outros, porque vocês estão trazendo aqui informações importantes, uma visão de mundo, uma visão institucional, uma visão de arte, né? Mas eu que gostaria de ouvir, tivesse sentido. Como são os vistos, né? Na nossa instituição? Eu fiz o meu mestrado para o trato fora da instituição. E isso me deu uma certa autonomia, porque eu percebi que todos os meus colegas que tinham feito, que eram docentes e que saíram para fazer o mestrado e o doutorado, quando voltavam, tinham que ir para os unicardes de chefia, tinham que entrar na pós-graduação já, para o bote já era doutor, tem que ir, né? Então, eu, quando eu fiz o concurso na Universidade Federal de Santa Maria, eu já tinha o meu mestrado de doutorado, feito fora, e isso me deu alguma liberdade para decidir quanto eu queria entrar no programa de graduação, e eu não entrei logo em seguida, eu demorei para entrar, eu queria fazer outras coisas, eu queria, enfim, né? Conheci a graduação, eu venho trabalhando com esses referenciais, estudando com esses referenciais há dez anos, exatamente dez anos, em 2016 nós fomos convidados há dez anos. De forma muito silenciosa o grupo, as nossas pesquisas, né? Mas eu percebo que também o tempo é uma questão interessante, as pessoas quando veem que a gente persegue algumas coisas por um tempo, eles começam a nos respeitar. Então, hoje, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito respeitada na minha instituição, no programa, né? Que é de 1970, eu acho que eu disse em 70 anos, é de 1970, né? Você está aqui, porque eu vou pensar depois, eu vou ser mal compreendida. Ou seja, o nosso programa é de 1970, né? Ele nasceu em 71, em 70 e em 71, ele já fez a primeira seleção. Então, hoje, eu estou há 15 anos lá, né? E me considero uma pessoa respeitada dentro daquilo que eu faço, não estou dizendo que é uma coisa fácil, né? Mas acho que a gente conquista isso também. E o que eu falei aqui, eu falo lá, sabe? Eu falo lá, eu falo lá, as críticas que eu faço aqui, eu faço lá e... Todas? Todas, todas essas. Inclusive, a gente, dentro dos... Eu sou coordenadora da minha linha, né? Então, as nossas discussões de diferencial são muito, né? Frente a coordenador de curso, coordenador de linha. Então, assim, acho que tudo pode ser dito com respeito. O curso é bastante respeitosa, mas... O que eu digo aqui, digo lá também, né? Sem sobreviver. Acho que a gente vai bancando algumas coisas também, né? O que significa isso? Significa que não pode ser da boca para fora. Precisa ser... Mostrar o trabalho, né? Acho que o trabalho que a gente faz, é... Fala muito da nossa... Da nossa figura docente, né? Fala muito daquilo que a gente é num programa de boa-graduação e numa instituição. Eu tenho percebido um pouco disso, assim. E acho que a gente conquista espaços também com o trabalho, sem dúvida, né? Quando esse trabalho é sério, quando esse trabalho é criterioso, a gente conquista espaços também. Dentro e fora da instituição. Ainda está sendo gravado? Não, eu só acho o seguinte, assim, tem uma mudança muito clara, assim, da minha trajetória. Primeiro que eu já trabalhei em seis instituições antes de entrar na Federal. Eu entrei na Federal e já não me tampou. Que é um quadro muito distinto dos professores que entraram na Universidade Federal na Escola de Belas Artes. Completamente distinto. Fizeram doutorado tardiamente, quando fizeram. Fizeram doutorado na própria instituição, que é natural. Entre os pares, né? Que também é natural. Então, o que eu senti... Então, eu não vim de uma área que trabalhei na comunicação, trabalhei na história, trabalhei na arquitetura. Mas uma característica que tem na Belas Artes que me incomoda imensamente é o não reconhecimento do outro. Explica o menor. Isso eu posso falar de cadeira. Quando eu estava na história, tinha um professor que a gente sabia que era inimigo do outro. Mas ninguém metia um pedelho na área do outro. Exemplo. Você quer discutir isso? Tem um professor que estuda história colonial. Você quer discutir isso? Tem um professor que estuda história moderna. Tem campo de conhecimento. Na Belas Artes, isso não existe. Então, você vê lá a trajetória de um profissional de história da arte que orienta temas. Da antiguidade aos dias atuais, no Brasil e no mundo. Isso aí só faltou Deus. Mas essa é a descrição de uma linha de pesquisa? Então, eu não posso conviver com isso naturalmente porque isso investe uma falta de profissionalismo dos alunos que um aluno fala mal de um outro professor, dando a ser aquele. Tal, o aluno fala dentro de sala, tal professor falou isso, sobre isso e isso. Está entrando em contradição com o que você está falando. Espera aí, tal aluno falou o quê? Tal professor falou o quê? Onde ele escreveu? Agora é a contradição. Então, isso me chocou muito, primeiramente. Agora, me chocou mais quando eu assumi um cargo de direção do Centro Cultural. Que é um lixo. É um lixo. É a bosta do soldado. Mas como as pessoas dentro da instituição são capazes de brigar por causa da bosta do soldado? Eu não consigo entender em certas discussões. As pessoas começam a te dar carteirada e você olha e fala assim, você quer ir ao lugar, querido? Ah, você está fazendo todas as exposições do Centro Cultural? A chamada foi pública. Você quer fazer? A próxima é sua. Ah, eu não tenho tempo. Eu já sou disso. Então, o que me traz mais insegurança é a falta de um lugar discursivo dentro do campo. Você vai analisar a verdade de mestrado, tem a discussão de portfólio com o artista. Tudo bem. Portfólio é um dos itens para você avaliar. Quando vem, a pessoa pega e fala assim, arte não é boa ou ruim ou arte não se discute. Eu falo assim, isso já é um procedimento filosófico. Então, deixa eu te perguntar, como que você deu dez nesse portfólio e cinco nesse? Eu gostaria que você me falasse os critérios para a gente publicizar. Aí, o que é que eu falo dessa? Não, depende. Parece que não tem critério. E a ausência de critério para mim é absurdo. Então, eu tenho respeito da minha instituição? Não. Eu quero ter respeito? Não. Continuo trabalhando? Sim, tem dez orientantes atualmente. Como que o grupo funciona? Momentos de crise. Apareceram sim voluntários para trabalhar? Como que a gente faz uma questão colaborativa? Como? Ensinar os alunos um procedimento ético mínimo de reconhecer o outro? De trabalhar de forma colaborativa? Então, o que eu faço? Escaneio os textos e deixo lá no Google Drive. Na outra semana, sabia o que eu faço? Qual é o texto clássico que já foi esgotado que você escaneou para colaborar com os outros alunos? Ah, precisa fazer isso? Eu falei, você acha que é Deus que escaneia o texto? Não é não. Então, esse procedimento colaborativo, a gente não consegue ter um colega, um bar, para fazer um grupo de pesquisa, gente. Assim, eu talvez seja mais feliz que eu. A gente tem que formar aluno. Eu tenho que vir aqui, daqui a pouco com o Pascoaline, que na nossa instituição, a gente tenha dificuldade de quê? De reconhecer o outro, de trabalhar em conjunto, que eu espero que seja um cenário só da escola de programação da UFMG, que não seja mais em algum outro lugar. A gente tem que vir aqui. A gente tem que vir aqui, todos. Infelizmente, acho que eu tenho que dizer que não vai ter Natal. Eu fui a primeira ex-aluna da graduação a entrar como docente. Isso quer dizer o quê, no fim das contas? Que eu fui sorteada para ser a coordenadora de curso de graduação. Não é um mérito e nem é um demônio, é uma tarefa. E eu percebi que ou eu assumia essa postura de cara, porque é um lugar que eu vou ficar para os próximos anos e tento colaborar e arrumar o que eu puder, né? Ou eu também estarei fazendo minha parte lá. Eu também compartilho dessa sensação um pouco triste, né? De não poder te dizer assim, de peito aberto, de sou super respeitada por todos os meus colegas do departamento. Infelizmente, não. Não sei se isso tem algo. Eu também com a geração dos professores, né? A Marilda colocou de uma outra maneira. Eu estou num cada oito anos só. Acho que eu sou uma neném ali dentro, né? E no sentido de que ainda estou descobrindo muitas coisas, como funciona a nossa casa, né? E você precisa de experiências administrativas para poder fazer isso. Então, nós todos sabemos que lá no Ucampo, trabalhar como coordenador de graduação é o melhor lugar para conhecer a universidade. Porque você participa de fóruns e reuniões que você tem fala, voto, enfim. Você tem uma maneira de se apresentar e de reconhecer os outros problemas compartilhados para melhorar as soluções. Infelizmente, antes de nós assumir a graduação, a coordenação da graduação, a gente não tinha uma reunião sequer, não é assim, esse mensal, semestral, não. Não existiam reuniões de docentes no nosso curso. Isso não foi sempre assim. E quando eu era aluna da graduação, eu participava como representante de CENTE de reuniões docentes regulares. Então, a primeira convidência cautelosa que eu fui administrando foi a de retomar a reunião semestral. Pelo menos, uma vez por semestre, a gente precisa se encontrar. Tem muitas ausências nessa reunião. E a reunião acontece no mesmo dia em que a universidade institui a data da avaliação e discussão de cursos. Que por regulamento da universidade, você não pode ter aula. Você tem que liberar o estudante para participar disso, que é feito em coordenação. Deve ter mesmo mecanismos parecidos aqui. Então, eu inventei lá que a gente ia aproveitar aquele dia que está no caminho de dado acadêmico e de manhã. Professores se encontram, escutem situações próximas de área. Já foi uma novela, falavam, tudo bem se você ficar na área bidimensional. Já foi uma negociação isso. É importante destacar que o curso de atos visuais também tem professores que atuam na arquitetura, que é outro curso, na pós-graduação, lá viado. Então, era complicado o meio de ir até estudar. Então, a gente vem trabalhando, principalmente melhorando a comunicação. Porque eu entendo também que esse jeito que tomou o departamento, o curso, tem total ligação com a vinculação desses primeiros docentes de 30 anos na universidade. Quando eu cheguei na universidade, o reitor, os pro-reitores, receberam todos os novos docentes. E a fala dele foi nesse sentido também. Ele disse assim para todos os presentes. Meus parabéns, vocês cheguem ao Unicamp muito mais bem preparados do que nós. Por conta disso. Porque a primeira geração organizadora da universidade foi fazer o seu mestrado e doutorado atuando já na universidade. Essas gerações mais que cem, trazem esses títulos e experiência profissional de outros lugares. Eu tenho uma paixão incrível por museus. Preciso de assumir isso, Rodrigo. E a instituição é foco da minha pesquisa na pós-graduação anual. Ou seja, quais são os tensionamentos da produção anticonvatoriana em relação à instituição. Eu faço intervenções urbanas por uma parte do tempo, mas não estou entendendo que isso só se acontece lá de fora, na rua. Mas não troco a experiência que eu trago das escolas particulares, dos museus ou instituições culturais particulares onde eu trabalhei. Porque é isso que tem me ajudado a organizar a minha carreira agora na universidade. Então, acho que nós vivemos uma situação, na América do Sul, pelo menos, na América Latina, que é essa de tentar fazer as revisões devidas desse trabalho e que só é possível nesse momento atual, na minha opinião. Por quê? Porque se você compara, estou falando isso em relação à América Latina, porque em viagens recentes a gente pôde comprovar que a universidade brasileira é a que tem os seus doutores todos preenchendo as vagas necessárias. No caso da América Latina, as pessoas ainda estão fazendo doutoramentos. Então, é uma situação muito mais complicada do que essa que a gente vive. E eles nos respeitam muito mais até do que a gente se respeita. Então, é óbvio que eu escuto toda semana essa história que você está inventando, de ter um grupo, não vai dar certo. Mas se eu não empoderar, como é que eu quero trabalhar? Não vai dar certo. Graças a todos.